Eu sou o Galiber, meu nome é Galiber Sou colorido e divertido, sou o Galiber Eu sou o Galiber, meu nome é Galiber Sou colorido e divertido, sou o Galiber Eu sou o Galiber, meu nome é Galiber Eu sou o Galiber, meu nome é Galiber Sou colorido e divertido, sou o Galiber Eu sou o Galiber, meu nome é Galiber Eu sou o que é bem, não é bem, não é bem, não é bem, não é bem. Eu sou o Ganybe, meu nome é Ganybe, sou colorido e divertido, sou o Ganybe. Eu sou o Ganybe, meu nome é Ganybe, sou colorido e divertido, sou o Ganybe. Eu sou o Ganybe, meu nome é Ganybe, sou colorido e divertido, sou o Ganybe. Eu sou o Ganybe, meu nome é Ganybe, sou colorido e divertido, sou o Ganybe. Eu sou o Ganybe, meu nome é Ganybe, sou colorido e divertido, sou o Ganybe. Eu sou o Ganybe, meu nome é Ganybe, sou colorido e divertido, sou o Ganybe. Eu sou o Ganybe, meu nome é Ganybe, sou colorido e divertido, sou o Ganybe. Meu nome é Demi-Bé Sou colorido e divertido Sou o Demi-Bé Eu sou um Demi-Bé Meu nome é Demi-Bé Sou colorido e divertido Sou o Demi-Bé Sou o Demi-Bé Meu nome é Demi-Bé Sou colorido e divertido Sou o Demi-Bé 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 Meu nome é Demi-Bé Sou o Demi-Bé Sou colorido e divertido Sou o Demi-Bé Sou o Demi-Bé HAPPY LADY LADY! Transcrição e Legendas Pedro Negri